Fala galera, Murilo aqui trazendo mais um episódio de Subnáutica Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique já! Clique na descrição! Compre já! Então galera, como vocês já podem ver aqui, a gente está no caminho Ao meu objetivo e desta vez eu quero ir lá na ilhota Ir lá na ilhota Eu pesquisei aqui e eu vi que eu não peguei tudo que eu tinha para pegar lá na ilha Então eu vou voltar lá Eu tenho que pegar os negócios daquele segundo Aquele segundo acampamento que tinha lá que eu não consegui subir porque eu sou um burro Aí eu vou tentar chegar lá, vou tentar subir de novo Eu vou pegar tudo que tem lá Vou dar os scanners que da última vez eu fui lá, não passei e escanei em nada Agora eu vou virar uma pessoa exploradora Eu vou até parar aqui para dar o scanner nessas plantinhas aqui que eu sei que eu não escaneei elas Então vamos passar o scanner, porque agora eu quero passar o scanner em tudo Meu novo objetivo Desse jogo é passar o scanner em tudo Vou virar uma pessoa escaneadora Vou saber de tudo, vou ser uma pessoa inteligente agora Vou virar uma pessoa inteligente Vamos voltar para o burrinho Não, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero Eu quero entrar no burrinho, deixa eu entrar, muito obrigado Então vamos seguir caminho aqui Eu podia ter vindo com o burrão Mas eu não sei se o burrão é mais rápido Opa, mais uma platica Esse jogo começa a tocar umas músicas, umas músicas medonhas assim do nada Eita, explodiu Explodiu, não era isso que eu queria O que é isso aqui Olha Vou dar scanner, né Não sei o que é, vou mudar scanner O importante é escanear tudo Tem que escanear tudo Pronto Agora Vamos voltar Tinha um, tinha, realmente tinha Alguma coisa ali em cima da Do burrinho Depois eu dou scanner Ficar dando scanner nesse é muito chato Eu acho que ali eu estou indo para o sentido certo Sei lá Deixa eu subir aqui para ver Se eu tenho que subir 100 metros Ah não Eu confio, eu confio nos meus sensores Vamos dar o radar aqui Só para Vamos ver isso mesmo Isso mesmo, está indo para o lugar certo Confia 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 que dá certo Mano, eu estou apaixonado por esse radar, velho Essa coisa é muito linda de se usar Olha que coisa magnífica Eu consigo saber para onde eu estou indo Para onde eu irei O que tem à minha frente É, bom demais Mano, ficar andando nessas donas aqui não é boa ideia não, hein Porque aqui que aparece Aparece o O fodidinho lá Que até hoje eu não sei o nome Só sei que ele me mata toda vez Cadê, cadê Aqui tem aqueles bichão Olha ali Eu quero Eu quero Eu vou passar scanner nele, mano Filha lá, mano Deixa para lá Caralho Burrinho Esses tubarãozinhos Filha da puta Ah, mano Tubarãozinho Fodido, velho Esses bichos aqui são muito forever alone, né, mano Eles ficam aqui chutando o chão Eles são muito WTF O que você está olhando para mim? Caralho, mano Ele está chutando o chão Ele está Está descobrindo um tanto de minério Que merda é essa? Olha isso Ele chutou O que é aquele negócio preto ali? Será que é? Eu vou ali rapidão Ver o que é aquele preto Que merda Que isso, mano Eu peguei um negócio ali Desconhecido, mano Caraca, mano Esse bicho aqui é muito foda, cara Ele chuta o chão E nasce os minérios Que louco Ele cagou outro item daquele Ele cagou outra coisa Caralho Para que ele deve servir, hein Nice question Nice Deixa eu subir aqui, né Para ver se eu já Olha Olha quem está ali Vocês estão vendo ali, né Olha o fodidinho que está ali Olha ali Ah, seu idiota Não tenho mais medo de você, não Mas sério, mano Eu vou tentar matar esse retardado ainda Eu vou conseguir matar Não sei nem se tem como matar Se preciso for Eu dou facada nele Mas eu vou matar esse bicho Meu orgulho Cadê a ilha Cadê o... Primeiro eu tenho que achar A nave Cadê a nave? A nave está para lá Não Nave Cadê a nave? Caralho, mano Estou perdido Caralho Beleza Eu me perdi aqui Cadê a nave? Eu tenho que achar a nave Ih, mano Azedou, hein Acho que azedou aqui, hein Estou perdido Olha, ó O que é aquilo ali? Apareceu um Umidade de uma montanha ali, ó Meu Deus do céu, mano Ah, ali é a nave Nossa, eu estou muito Com o caminho errado Estou com o caminho muito errado, mano Ali que eu tenho que ir, ó Ali que é a ilha Aquele negócio bugado ali, ó Ali que eu tenho que ir Caralho, mano Eu fui muito errado, velho Meu Deus do céu Vocês podem ver Minha localização geográfica Excelente Excelente Mas vamos lá Quase chegando Provavelmente estou perto aqui, já Da ilhota O negócio já está ficando grande, já Daqui a pouco a ilha já vai aparecer Quando eu chegar lá eu volto Estou chegando na ilhota A ilhota Olha Mano A nave é maior que a ilha, mano Sério, velho A nave é maior do que a ilha Qual o sentido disso, né, velho? O sentido O sentido até que tem, né Mas Porra É uma puta dona maná, viu Pra ser maior que a ilha Qual que eu não fui Eu acho que eu não fui nesse aqui Naquele É, tem um Tem um mais pra lá Deixa eu ver se tem um mais pra lá Sei lá Eu sei que teve um que eu não fui ainda Eu quero passar a escaneira em tudo Cadê? Vem, quero passar a escaneira em tudo Deixa eu passar a escaneira em você Não tem, não deu Nem tem, não deu Passar o escaneira Olha Mais um escaneirinho aqui, ó Cadê? Quero subir Ali Cadê? Não tem nenhuma trilha aqui não Pra eu subir Pra eu subir Achei uma trilhazinha aqui Eu tô, tô conseguindo subir aqui, hein Progredindo Não, mano Não tô, não tô progredindo no nada Tô só capotando aqui Cadê? Quero subir Deixa eu subir Vamos Itapu Cadê, mano? Caraca, mano Nossa, quase que eu caio, mano Ah, não queria ter caído ali Caraca, velho Esse, esse Ai, meu Deus Esse meu bicho é muito burro Mano, eu já tô ficando com sede, mano Eu esqueci de trazer Água Primeira vez que eu saio de casa Sem trazer água Se eu morrer por causa disso Eu vou ficar muito triste Cadê? Eu vou Essa, essa arvorezinha aqui É isso aqui mesmo É, então Vou Vou comer um pouco dela aqui Deixa eu jogar isso aqui no chão Só pra Só pra poder ter mais espaço aqui Um, dois, três, quatro Só três Eita Por que deu os itens? Os itens fugiram Os itens fugiram, mano Ah, não Really? Os itens fugiram de Caralho, eu deco e tentava, mano Oi Muito obrigado por voltar pra mim Vou subir aqui Vou subir aqui Vou subir só por Por caminhos aqui agora Só vou seguir caminhos Mano Olha isso, mano Eu não sabia o que tinha passado nesse jogo, cara Daquelas vezes eu fiquei desconfiado Mas agora Primeira vez que eu vejo eles, velho Que foda Caraca, mano Que foda Sério Muito foda Qual das duas que eu não fui ainda? Eu acho que Nessa aqui eu não fui Então vamos lá Dessa vez eu conseguirei Olha, olha Não Não Eu tava tão perto, velho Não Eu tava tão perto Maldito Ah, mano Eu vou chorar, velho Sério Não consigo subir, cara Qual que é o meu problema, cara Eu devo ter algum problema mental Que eu não consigo subir Fazer a coisa mais simples Caraca Será que não tem um caminho aqui Que Eu só queria conseguir subir Mano Não é pra esse lado aqui Porque desse lado aqui Eu caí já Então vou tentar ir pro outro lado ali Sobe, sobe, sobe Caraca, mano Tem hora que eu pulo E a pedra me expurgue pra fora Tá ligado? Ela pega Vomita Caralho Cara, mano Tá me dando uma agonia aí Vocês não tem noção Da agonia que eu tô, velho Não consegui subir nessa merda Não De novo Sério Eu vou tentar ir pelo outro lado Porque por esse lado aqui Não é por esse lado aqui que sobe não Sério Sério Olha, olha Olha, umas plantinhas diferentes Já passou o escaneio E vocês? Não Será que pelo menos na plantinha eu consigo ir? Meu Deus do céu, velho Aí, cheguei Grubi basket Vou dar um scannerzinho nelas Mais alguma coisa aqui Não, essa aqui é a plantinha que eu tenho na base Quero subir Quero subir Esse caminho aqui podia me levar Caminho Aqui Mano Olha Olha Essa arvorezinha aqui Plantain tree Vamos, vamos, vamos Passar o scanner Isso aqui é fruto? Será que tem como pegar essa fruta? Caraca, mano Essa aqui é a melhor fruta de todas Meu Deus do céu Vou comer uma delas aqui Olha isso, mano Ela é muito boa Caramba, ela é muito boa Ela é muito balanceada, tá ligado? Vou levar ela para o blanco lá na minha casa Comer só ela agora Olha, o que é isso aqui? Que doido, mano Isso aqui é um negócio de plantar, velho Que foda Gostei, gostei Marbellum plant Essa plantinha aqui Mesma dessa aqui Qual que é essa? Caraca, essa aqui ainda é melhor, cara Meu Deus, mano Aqui tem as potatoes Chineses, potatoes Que foi que eu peguei Caraca, olha que eu já tinha vindo aqui, hein, mano Eu não tinha visto isso Olha isso aqui também Living wall Tinha muita coisa que eu não achei nessa ilha, velho What? Eu sou muito burro, né, velho Usar um negócio desse aqui Será que tem mais alguma coisa que Eu deixei passar Em branco Vamos ver Vamos dar uma adentrada aqui Será que consigo adentrar ali? Não Deixa eu sair aqui, ou Eu tenho que ir aqui por cima Eita Esse free shade kit Olha, outra caixinha Battery Não quero bateria Porta Caramba, mano Que foda Que foda Parece que muitas pessoas morreram nessa ilha aqui, né, mano Que triste Que triste, né Vamos, vamos, vamos Será que é por aqui que eu tenho que subir? Vamos tentar Ai Eu só quero conseguir subir em você Caramba, mano Essa Tem hora que você pula Que o negócio te joga pra longe, velho Eu não consigo entender isso Olha Olha, olha, olha Olha Onde que eu tô indo aqui, velho? Tô indo pro lado errado Olha, aqui tem um caminho, hein Só tem que conseguir chegar nesse caminho aqui Por esse lado de cá eu consigo, eu acho Eu tô com muito agoniado, velho Sério, sério, sério Eu tô com muita agonia Eu tenho que ir naquela ali, velho Nessa aqui eu já vim Ah, nem Eu também sou Sou idiota Tentando subir, não Eu tô tentando subir do lado errado Força nas pernas aí, filho Se ele tá acostumado a nadar Se é nadador Você tem que ter força Pra subir, mano Caraca Vamos, vamos, vamos Consegui subir, velho Ai, que felicidade Não Quase que eu caio Tá aqui, pai Vamos, filho O que que tá te prendendo aí? Ai, consegui chegar aqui Eu trouxe a lanterna, velho Não trouxe a lanterna Tinha que ficar usando isso aqui de lanterna mesmo Tem ele dentro? Aí, não Eita Que da hora, mano Que da hora, sério Outra plantinha dessa ali Deixa eu levar uma parte Buckshell Shrub Então, acho que é isso, né, galera Acho que eu já posso voltar pra... Não Caramba, eu comi a planta errada Não, tem que voltar Será que eu posso... Eu posso pular aqui, não posso? Uhul Calabanga Aqui, né Cadê? Eu tenho que pegar outra Isso Pronto Ó, viu umas plantinhas ali, caramba Ah, essas daqui, né Caramba, essas plantas é muito bonita, cara Elas são muito boas também Cadê? Eu já posso voltar pra casa, então Voltar pra casa Cadê? Cadê a casa? Casa, casa, cadê o burrinho? Burrinho Não consigo ver o sinal do burrinho Ali, ó, achei o burrinho Achei o burrinho Chega ali no burrinho E parte o casa Hashtag Parte o casa Nossa Foi muito da hora Essa exploração aqui, velho Gostei, gostei, gostei Eu vou pular na água aqui Porque eu sou melhor na água Não, não sei Não sei andar Cara, que susto Não sei, não sei andar pela Pela terra Eu sou criado Bicho d'água Eu sou bicho d'água, né, mano Eu sou bicho d'água Tem que andar na água Agora eu vou ali Pro burrinho Chega ali em casa Eu volto Mano Eu passei por esse bicho aqui Fiquei com uma dúvida Será que eu dei um tiro no posto O que acontece? Vamos testar O que é isso? Ele não morre, mano Sério Ele só fica preso Ele continua gritando Ele só sabe gritar F*** Ele quer gritar Ele não morre, mano Será que eu consigo Matar ele na facada? Será que se eu bater nele Ele vai bater em mim? Não, mano Esse bicho é muito grande Quero até mesmo Brincar com ele Sério Não quero não Deixa ele aí Tranquilão Porque eu não quero Brincar com ele não Deixa ele viver em paz Eu tô perto de casa Já Aqui Já Tô praticamente dentro de casa Eu quero construir Aquelas tretinhas ali Que eu descobri O que é aquilo? O que é aquilo? Casinha dos burrões Olha Mano Meu life pod Tava lá Na casa Do caixa prego Agora já Tá aqui já Vai entender Esse é só pra dar um rolê Esse é só pra dar um rolê Garota rebelde Eita Eita Entrou Entrou Ele é rebelde Mas ele é só pra dar um rolê Tem que dar um rolê Com os amigos dele Deixa eu ver Essa plantinha aqui Eu já vou desfazer Ai não Não vai ter como Esse aqui falta Não Não Calma aí Calma que eu tenho que Nossa Eu tô Eu tô Todo zoneado Nessa merda Esse Olha isso Todo zoneado Caraca Deixa eu pegar esse aqui Vou construir Deixa eu ver Olha Que doido Mas o que que eu descobri Ah Olha Esse aqui é gigantão Esse aqui é gigantinho E esse aqui é pequenininho Deixa eu pegar mais um titânio aqui Titânio Eu vou construir Mais um pequenininho desse Não Esse aqui é diferente Daquele ali ainda Ah Aquele lá É esse aqui Ó Então Vamos plantar aqui Plantar Essa daqui Porque essa aqui é a melhor fruta de todas Tem mais um titânio aqui perdido Não Acho que não Não tem mais titânio Então galera Esse episódio vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o seu like aí embaixo Que me ajuda bastante E até a próxima Tchau